Bom dia, bom dia. Hoje a casa tá cheia de manhã. Fala, gata. E aí, como é que foi a noite? Nossa, eu dormi numa pai, gente. Numa pai, sozinha. Por isso que eu dormi em pai, né, bebê? Entendi, entendi. Essa daqui é a nova visitante. Como é que é, Ariane? Ariel. Ariel. E aí, Ariel, vai ficar com nós aqui um tempinho? Vamos fazer um tempinho. Espero que vocês gostem. Vão gostar. Faz pra merecer, né? Ela faz, menina. As músicas dela e o script dela tem que ver. O bagulho é louco. E a cantora? E aí, o que é isso? É o casal. É o casal. Peraí, agora ele tem um amigo. Peraí, peraí, Jatadê. Você tem que decidir quem você quer. Eu quero amor, meu irmão. Ariel, Ariel. E aí, o que é isso? Ela é do Pista lá, a Calpista. Cadê? Não, a Calpista. Eu tenho que falar. A Calma tem uma da sua mulher. Falou certo. Você é talaringa? Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Aqui, ó. A Bidou é talaringa. Jessie. Bidou é talaringa. Eu não tenho alguma coisa de nada. Eu fiz perda. Querendo ou não, vocês tinham uma vida. Vocês tinham uma vida junto. Eu não tinha nada, né? Eu nunca tive nada. Porque ele não tinha, mas... Ô, mas o Cristian tem uma vida cajulhando. É, o Cristian tem uma vida cajulhando. O Cristian tem uma vida cajulhando. O que é isso? Tô fazendo cinema aí. E aí, Cristian, como é que foi o matadouro lá no seu quarto ontem? Foi poucas? Nunca, nunca rolou nada, mano. Nunca rolou nada? Minhas parceiras, certo? Ah, e essa daqui, Vinícius? Ah, essa daqui eu vou ter que resolver o problema dela. Pode ter que resolver o problema. Ela tá com o problema de Júlia. Mas e o problema da Júlia? A gente tem falado que essa aqui gosta de bumbo na nuca e na costela. Eu gosto dessa aqui. E você, Júlia? Gosta de bumbo? Bom, agora, mas eu tenho duas ruivas na casa. É, tem essa ruiva com a outra. E a Giovanna? Ah, é, a Giovanna. O short é esse? Uxi! Ai, Cristian, mano. Pô, que fala, parceiro? Acediando. Ó, querendo ou não, você... Eita! Tá cheirosa, Cristian? Não, tá ótimo. Vê se ela tem um gominho lá na barriga. Vê lá, vê lá se ela tem um gominho. Vê lá. Hoje é na barriga. Cristian, é muito caderno, mano. Eles me superam, mano. Pô, Esther, chegou Santinha. Aí, Esther, chegou Santa. Por que, Esther? Porque eu sou Santa. Ela tá muito quieta, mano. Muito quieta. Eu tô achando que ela se envolvendo alguma coisa. Eu tô achando que ela voltou com o ex-namorado. Eu também tô achando isso. Tá escondendo. Sabe o que ela mandou pra... Ó, sabe qual a boca ela mandou pra mim? Ela falou bem assim... Ai, eu vou parar de ficar com certas pessoas. Eu vou dar um tempinho. E no papo calzinha, ela tava mal quieta. Bem enfeinada. Tá. Nossa, gente. É porque assim, ó. Vou explicar um negócio pra vocês. Ah, a explicação dela. Bora lá. Eu não vou até sentar aqui. Porque a história dela vai ser muito longa. Não vai não. Morro? Chamou ela de morro? Noiva? Chamou ela de morro? Chamou ela de morro. Eita, amor. Eita. Chamou ela de morro. Porque ontem, eu falei, não vou mais tomar remédio. Ó, agora eu quero ver domingo a chácara vai pegar fogo, hein? Eita, vai estar gostando assim. Rapaz, vai ter gente, hein? Rapaz. É só chá pra... Na hora que a minha estiver arrumada, eu vou fazer um vídeo divulgando já, né? Ele vai ficar gostosíssimo. Eu vou fazer umas transição de maquiagem. O que que transição? Maquiagem e transição. É tipo challenge. Peraí, vai. E aí, vamos dançar. Eu não sei que era outra coisa. Vamos dançar. Eita, as duas dançarinas, então quer dizer que você é dançarina, então. Oxi, acho que tem mais... Eu quero ver. Eu quero ver. Olha a chácara. Eu vou comer hoje, mãe. Elas dançando, mãe. É esse pique que eu quero ver, filha. É esse pique que eu quero ver, porque eu não quero ver. Estela, você não tem, certinho, né? Até pouco tempo. Mas você voltou. A Itéia nunca acaba, gente. A Itéia nunca para. Só dá um tempo. E galera, eu não voltei a namorar, tá bom? E esse infeliz aqui, ó, não deixou eu dormir. O que que ele fez? Alguém tava arrumando. Tô arrumando, mãe. Não, eu não pensei que tava arrumando. Eu moro lá no quarto, você tava arrumando muito. O cara, o cara não podia fazer, eu não sei como é. É, eu também não tô entendendo, que ele nunca faz isso. Mas eu vou tentar ver, não hein? Eu não vi isso daqui, não. Bom dia. Mas o primeiro bom dia eu dei pra ela. Eu também, viu? Olha, você acordou gelosinha. Eu passei todo mundo assim, vi aqui na Jéssia da bom dia. Aham, tá. Jéssia tá de novo. Ó, eu vou tomar banho, né? Farsa. A Jéssia, eu não vou tomar banho, Farsa. Tô tentadinha. Tô com a vontade de tomar um banho, né, Jéssia? Tô com a vontade. Bora ali no quarto do Christian e ver o que que tem lá. Quer ir lá, não? Tem que filmar, né? As metagraus de TikTok. Ah, é. Galera, eu não tô namorando. Ó, eu quero dar só meu mundo no pique de dança, viu? Ihuuu. Ó, cheia de garota e já queia a casa. Agora a casa ficou gostosinha, hein? Nossa, pra gravar altos conteúdos. Ainda bem, gente, eu tô com a minha caminha lá. Ah, hein? Inclusive, vai lá pior que tá chovendo lá. Tá chovendo e tem alguns conteúdos que tu vai dar pra gravar por causa do chuveiro. Ó, eu só sei que o Pacheco lá já inventam o conteúdo de... De... De todo mundo do quarto se vingar do NZ. Só porque ele ficou roncando a noite inteira. Ó, eu fui dormir quatro horas da manhã, véi. Ficou ele roncando, tentando dormir. Tem que dormir. Vixe, ele tem que dormir no lugar, então, sozinho. Então, ninguém consigo dormir, né? Ninguém. Não, ele tem que dormir isolado. Tem que botar ele pra dormir aqui na sala, sozinho. Não vai ter... Ah, mas ele tem medo também, né? Eu capotei. Ele dorme do lado do VTN, mano. Do lado. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ó, Jess, olha a indizinha que caiu com as garotas, Jess. Eu bato na cara dele. Esse menino tá demais. Ele tá sem mais. O que você tá achando esse menino? Não, eu acho que ele tá muito assanhadinho. Ó lá, ó lá. Agora ele vem abraçando o Jess. Agora, agora. Ele vem... Ele vai... Ele depois vem. Nós também vamos embora, porque eu vou embora. Você vai embora também? Vou. Nós tá vendo como é que nós vai embora? Quem é que vai embora aqui? Ai, Jesus. Por quê? O quê? Ela vai encontrar o W. Que a Jess vai pra Bahia. Ah, entendi. Porque ela vai encontrar o W amanhã no baile. Aí você quer ir embora. Ah, amanhã no baile. Amanhã é o baile dos bens, é? É, é. É, é. É, é, é pra você e pra mim. Falou. Falou que vai pagar pra nós duas. Mas ele não... Ela vai ficar aí que deitada na cama com minha mãe. Minha mãe ainda tá aí ainda, pra ficar mais gostosinha. Pra ficar mais gostosinha. Não, mas, pô, mãe, ela deixava. Mas é a Vini que não deixa, mano. A mãe deixaria sair pro baile sozinha. Não, mas já deixaria. Comigo, você vai. Comigo, Vini deixaria. Ô! Oi, Zê. Agora aproveitar que minha mãe tá aqui. Eu acho que já tinha que ter o pedido já, né? É verdade. É, mas eu não comprei as alianças. Não, mas vai ter o pedido. Depois você vai dar aliança pra ela. Já vai ter ela. A mãe já vai ter deixado ou não. É, já vai pedir o pedido já. É melhor você antes não comprar. Vai que a mãe não deixa. Pra que você comprou? Aí eu arrumo outra. Olha isso. Ah, pentei. A Mata tá demais. Tá me chamando de novo. Ô, a Mata. Ó, deixa eu falar. Daqui a pouco eu vou dar blue. Agora eu entendi. É só um blue. Então vocês querem ir embora pra ir pro baile. É. Então as visitantes... Vários mesinhas. Vocês é visitante ou você é moradora? Não entendi. Porque vocês é visitante, né? Porque vocês nunca ficam aqui um tempo. Vocês não querem ir embora. Nós é moradora, porque nós vai voltar e vai ficar um mês. Um mês e meio até dezembro. Ah, vai dormir. É sério, tô falando sério. Ô, Jessy, bora colocar um colchão aqui pra nós readeitar e dormir essas histórias que ela tá contando. É? É pra boi do dia. É historinhas? É historinhas? História é nada. Igual a gente falou, você não aguenta ficar muito, mas umas duas semanas aguenta. Não, mas vocês vão pro mês e aí precisam voltar pra cá de novo? Oxe, então vai e deixa as malas aqui. É. Peraí, você bora guardar as malas delas aqui, pôs. Na verdade, vamos esconder, né? Como que não tem mais roupa? É, mas tem que lavar nessas roupas. Nossa, mas você tá dois dias aqui e você ajudou quantas roupas? Eu só trouxe uma bolsinha dessa vez. A Cat que trouxe duas bolsas. Ah, a Cat é fechamento, a Cat. A Cat. Porque a Cat iria vir, você não. Fiquei sabendo, né? É, então. Porque ela ia falar do W, né? Não, ela ia ver. Eu não ia vir por causa do meu tio, né? Mas aí eu vim. Mesmo assim, mesmo ele sendo internado. O que que você tá vendo? Ele tá melhor? Ele, minha mãe falou que ele reagiu. Olha o que o W mandou. Não, de boa, minha vida. Mas nós vamos resolver isso. Eita. Eita, tá de papinho. Não, mas e você é o W? O namorado da Cat. É. Ele trouxe duas. Não, a Cat é o Christian, né? Eu não sei. É o Christian. É o Christian da Júlia. É o Christian Policarpo. Eu não quero mais papo com o senhor. É o Christian Policarpo. Não, é da... Eu vi os ideuzinhos. É o Trisal, gente. É o Trisal. É o Trisal. É o Chris e Júlia. Me levanta aqui, Policarpo. Nossa, a Cat e o Cris. Vai ser competitiva. Vai ser... Vai ser, Cat, ó. O que é esse, tá? Ó, Dias, tava pegando a barriga da Maju, Dias, ó. O que é esse seu nome? Do W? Do W. Primeira vista. Só se voar virtual mesmo. Não, mas ela já viu ele, já. Ó, Cat, eu quero dar essa risada, né? Ó, Cat, que ela não está a vida com o que ele chama. Não, querendo, né? Querendo ou não, a Cat tem uma vida com o W. Cat, eu quero dar essa risada. Ô, mas foi ela que me falou isso daí. Ó, eu sempre tava levando esse vídeo aí com a W. Ô, querendo ou não, foi ela que me falou. Foi não, Cat? Não. Agora você não, agora você quer correr. Agora você nega, né? Ontem no vídeo, nós foi trollar as meninas, né? O que é esse cachorrinho aí? Meu, é do Lupe. É do Lupe, não tem da pula. Nossa, putz do Lupe. O que é esse? Ô, se prende, se prende os cachorrinhos. Dá pra ele, se dá pra ele. Pra chamar a namorada do Lupe da Reboada. Deixa eu te chamar. A namorada do Lupe. Vai. Ele pega... Aí ela vai colocar a música lá. Como é que é a música? Nossa, mano, é muito engraçada aquela música lá do... Eu não sinto, eu... Bota... Não. Aí, descancela, vocês não sabem. Bota tudo, vai. Aí, pera, a música. Soca tudo, né? Galera, a Maju vai embora da house. Eu não sabia disso. Cheguei aqui agora, fiquei sabendo desse papo. Não, mas depois de mesengas ela vai voltar. Eu duvido. Mas vocês vão lá pro negócio da Bahia. É mesmo, vocês têm que falar quando vocês vão pra Bahia, porque nós não vamos pra ficar aqui sem vocês. É, não. Oxe, claro que vai. Vai ser até melhor, porque vai ter conteúdo pra gravar, porque só nós aqui não vai dar pra gravar. Mas enquanto vocês tiverem na Bahia, eu vou estar lá no Rio, ou lá no Kiu. Ou no Rio ou no Kiu. Eu acho que vai pro Lari no Kiu. Quem vai estar aqui vai ser a Lari, ó. Lari vai ficar aqui. Você não vai? Você não vai?